Vamos fazer então esse zandinho, tá? Aí, ó, tem que ter esse arinho, aquele ferrinho, ó, pra fazer essa auréola dele, tá? Aquele pezinho que eu ensinei, tá? Mesmo pezinho. Se não souber fazer esse pezinho, faz o pezinho e bota os dedinhos com bolinha. Legal, moreca, bota mesmo, bota outros bichinhos. Dá pra botar muito bichinho ali, na arca. É só fazer eles menorzinhos ainda. Deixa eu abaixar aqui que tá uma bagunça na minha mesa, gente, ó. Olha onde você tá, ó, a casinha nova. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Ó aqui, olha lá em cima da minha mesa. Ó, já tão tudo adiantado, tá vendo? Ó. As cabecinhas já tava, ó. As cabeças, gente. Ia botar a força agora, ó. Parei pra... É muito ruim ficar sozinha, eu não gosto de não. Vamos rapidinho, então. Vou abaixar aqui, tá? Eu não tenho ninguém comigo, não. Dá pra vocês me ouvir, tá tudo legal, né? Tá, então vamos abaixar aqui rapidinho. Eu vou passar as medidas e vocês anotam todos eles a mesma medida, tá? Eu fiz cinco modelinhos, depois eu boto a foto lá no grupo. Vou abaixar aqui. Assim dá, né? Dá, moreca? Sim. Dá, né? Então vamos fazer... Pode ser rosinha, a cor que vocês quiserem, o vestidinho da frente dele. Cinco graminhas, tá? A parte do vestidinho vem cinco graminhas. Todos eles é cinco graminhas, tá? Ó, a gente vai fazer igual as frutinhas, tá? Então vamos fazer aquela coxinha grossa. Ó, amassar um pouquinho. Aí vamos fazer assim, ó. Igual as frutinhas que a gente fazia. Agora vamos fazer a manguinha. Uma graminha. Você vai tirar as duas manguinhas. É, bem pequenininha a manguinha dele. A manguinha tá uma barriga, gente. Quem não tem noção. Vai abrir aqui pra poder botar a manguinha. Então, làm que담? Um... 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 A mãozinha, gente, é uma gostinha Se vocês quiserem fazer dedinho, faz Mas não precisa não, tá? Eu fiz ali porque eu tirei nessa forminha mesmo, gente, ó Quem tem essa forminha, eu só botei assim, ó Quem tiver a forminha do pezinho Porque muitas morecas compram na época que eu tava ensinando os bichinhos Eu só fiz assim, ó Ó, só fiz só um pedacinho, só o pedacinho da mão Ó, eu tirei Assim, ó Mas se não quiser, vocês podem fazer só uma gotinha mesmo, assim, ó Duas gotinhas Não precisa fazer nem marcaçãozinha de um dedo, nem nada Pode ser só duas gotinhas mesmo Vai ficar bonitinho também, assim A carinha, gente, é quatro graminhas A gente vai fazer só uma gotinha mesmo É, pode ser, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Não bota uma gotinha nela não, tá? Só dou uma achatadinha Ó Mas tá boquinha Tá dando pra ver, gente? Tá 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 E marca assim a boquinha Aí, quem quiser, pinta, bota miçanga Eu não tô sorte com miçanga igual a Claudinha usa miçanga Eu prefiro ou esses olhinhos Ou pintar mesmo de canetinha igual o meu tá aqui, ó Todos eles eu fiz uma gotinha Uma coisinha de nada, ó, gente Bem pequenininho, ó Não sei se tá dando pra ver Aqui Tá Fica bem bonitinho só com um Mas hoje eu vou botar esse aqui, ó Aí depois Aí passa um Uma canetinha em volta Pra fazer um filhinho depois de ter Ó A folhinha fica bem bonitinha, ó Porque esse olhinho mexe Mas vamos montar já Rapidinho, viu? Gente, eu já tava dormindo, você sabia? Tem hora que só Jesus na casa Ó Só botar o pezinho Igual a gente faz no bichinho lá Um paritinho já Ó A gente aqui, ó Só se ele estiver chorando Vamos fazer o cabelinho Fazer o amarelinho Os pés, hein, gente? Não esquece que é uma graminha, tá? Tem várias aulas aí Eu ensinando a fazer o pé As meninas que chegaram agora Mas se tiver alguma aí Que não sabe Eu ensino mais uma vez Pra mim não tem problema Que não tem problema Que não tem problema Que não tem problema Já, ó Cadê-me, que não tem problema Até o três Três É, três Dá pra ver, hein, né? Dá Vamos lá. Vamos lá. Deu pra ver, né? Tá? Deu pra ver, né, moreca? O jeito que eu fiz. Cabelinho. Vai, eu vou botar aqui. Tá faltadinho. Depois só muda só o cabelinho, gente. O menino tem cabelinho de menino. Fazer a asinha. A asinha vocês podem fazer branquinha ou ela natural, tá? Também fica bonitinho. Uma graminha pra cada asa. Fazer ela aqui. Aí passa a maquiagem depois, gente. Passa a maquiagem, bota um pontinho nela que fica bonitinho. Bem gordinho. Ó. E aí passa a maquiagem. E aí passa a maquiagem. Obrigado. Vou fazer ela de chaveirinho, tá, gente? Vou pegar o, peraí, o arame galvanizado, né, ó, fazer imã não, tá? Mas se vocês quiserem, vocês fazem imã. A Clausinha vai ensinar aquele, aquele, se caso for paixar de batizado lá, que eu não sei se paixar em batizado, aí fica pra cima do bolo. E vocês fazem esse aqui, como lembrancinha, porque ele gasta pouquinho, né, ó. Faz assim já. Esse arame não enferruja, tá? Pode usar tranquilamente, que eu uso ele. A gente ainda vai botar a uréola nele, tá? Ó, vou por aqui. Não sei se tá dando pra ver, eu tiro a toda hora, minha mãe esquece. Passar aquela colinha, tá, o Tec Bond ou Lantejoula. Eu nem peguei o outro, a minha tá acabando, toda hora tem que ficar chacudindo ela, senão não sai. Ó, só falta só a uréola, tá, gente? Aí depois bota a maquiagem, igual essas aqui, ó. Bota a maquiagem, ainda vai diminuir, tá? Bota a maquiagem, pinta o pezinho também com maquiagem, porque ele fica, porque é um... Parece um anjinho bebê, né? Um anjinho bebê. Aí a uréola, gente, eu pego, faço assim, qualquer coisinha redonda. Que eu vejo que vai ficar proporcional pra cabecinha dela. Ou dele, tanto faz. Né? Aí sempre com esse arame dourado, né? Porque eu não sei o nome dele. Esses que a gente farmeia, né? Aí, ó, tá vendo? Isso aqui é o tubinho da cola de pano que eu comprei. Aí eu vou fazer aqui, eu só vou torcer aqui, ó. Ó. Aí, ó. Aí eu vou cortar aqui e vou enfiar ali. Passar a colinha, ó. Tá? Aí qualquer coisinha, até o tubo mesmo que a gente faz, estica a massa, dá pra fazer. Depende se vai ficar proporcional pra cabecinha dela, tá? Dele, sei lá. Se é anja ou se é anja. Ó. Fica bem bonitinho, tá? Tá bom? Ó. Aí faz maquiagem no rostinho. Pra ficar rosinha. Faz o cílio, a sobrancelha, tá? Ó. Aí pode fazer assim. Cabelinho. Gente, parece que eu tô sozinha. Tem alguém aí? Ó. Mesmo jeitinho. Só botei o cabelinho dele arrepiado pra cima, que é um menino. Só que é imo, ó. Tá? Aí depois eu boto lá e vocês têm ideia. Esse aqui eu já botei o cabelinho pro lado, ó. E fiz um olhinho bem assim, diferente. Pintado. Ah, bota purpurina também depois na asinha. Eu boto purpurina. Ó. Fiz a de marisquinha, ó. Uma menininha. Ih, gente. Eu esqueci de botar esse pouquinho de massa aqui, ó. Depois vocês botam. A golinha, tá? Ó. E assim, que é a que a gente fizemos. Bota lacinho. Bota pinguinho assim pra enfeitar, tá? Só isso. Rose, cadê tu? Fala alguma coisa aí, gente. Tá todo mundo morto. Deu pra entender, né? Tá todo mundo morto. 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 Tá todo mundo morto.